Não se pode mais andar atrás do lado de São Paulo O vivo é barranco, nesse plano tá soltada E você o que tá fazendo, sem nada atrás dessa mesa E você o que tá fazendo, sem nada atrás dessa mesa Nada, nada, nada Nada, nada, nada Você devia que foi virar a ligação do povo O braço de Jezabel já virou fúbio de câmbio E você o que tá fazendo, sem nada atrás dessa mesa E você o que tá fazendo, sem nada atrás dessa mesa Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não se pode mais andar atrás do lado de São Paulo O vivo é barranco, nesse plano tá soltada E você o que tá fazendo, sem nada atrás dessa mesa E você o que tá fazendo, sem nada atrás dessa mesa Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Obrigado.